O evento aconteceu no auditório da Escola Poeta Antônio José, no Jardim Brasília. Estudantes do programa Aprendiz Amigo do SENAC levaram aos alunos do último ano do ensino médio as experiências aprendidas no curso. A gente queria mostrar para algumas escolas o que era o programa. E aí a gente fez a visita na escola, falou com a direção, a direção aceitou. E hoje estamos aqui para ensinar a eles como é que faz para entrar no programa. E estudar lá no SENAC e participar do programa Menor Aprendiz. Principalmente falar do benefício, que é um benefício muito bom participar desse programa. Porque além de você estudar, ganhar o curso de graça no SENAC, você vai estar trabalhando e ganhando dinheiro na empresa. A iniciativa do SENAC tem como objetivo despertar nesses jovens que já estão se preparando para entrar no mercado de trabalho o interesse pela capacitação profissional. Nós trouxemos um tema que realmente foi muito interessante. O feedback deles é muito positivo, de que nós trouxemos a questão da empregabilidade, de elaboração de currículos. Que todos eles irão participar do Enem, mas que eles se preocupem também com os cursos de qualificação da sua área escolhida, que o SENAC oferece. E o programa Aprendizagem também. O que é esse programa? De que forma eles podem participar? Então a maioria não tinha nenhuma informação sobre o programa, como funcionava, qual é o perfil, quais são as empresas. E os próprios aprendizes puderam passar através de oficinas, palestras, apresentações, para eles de que forma é executado esse programa Aprendizagem. O advogado Irandi Garcia foi convidado para dar uma palestra aos jovens. Conhecedor do mercado de trabalho, principalmente no âmbito jurídico, ele fez questão de ajudar nesse projeto. Eu acho importante o que está acontecendo aqui, primeiro ele está se capacitando, e na verdade a nossa mensagem é mais de reforço do que jurídico mesmo. Então eu além de falar um pouco do jurídico, mas eu preferi dizer que eles têm que lutar pelo sonho, que a dignidade do homem só vai acontecer com o trabalho e lutar que é possível conseguir. Apesar de toda a dificuldade que temos hoje, mas eu acho que o jovem que luta, que vai atrás, ele consegue. Para os jovens estudantes da Escola Poeta Antônio José, o evento trouxe uma experiência marcante e significativa para eles. Eu não sabia muito bem como era esse programa Jovem Aprendiz, e agora eu comecei a aprender mais sobre a palestra. Para entrar no mercado de trabalho, precisa ser capacitado e ter essas qualidades que eles oferecem, que é ser responsável, ter compromisso. A gente que entra na faculdade, muitas das vezes pessoas que não tem dinheiro, que não passam e não tem dinheiro para pagar a faculdade, tem que ir para o mercado de trabalho. Aí precisa de... A gente estar preparado é sempre bom, né? É, é sempre bom.